Vamos então finalizar a parte do menu desktop. Bom, na aula anterior criamos o primeiro breakpoint de mínimo de 960, que agora a gente vai trabalhar só com os mínimos, tá? Pra deixar o nosso layout bacana aí. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a barrinha, que a gente não fez ainda, né? Quando a gente clica aqui no botão, você vê que ele vai ativar, além de ativar o link, ele também ativa a barrinha lá em cima, né? Então, isso aqui é feito no Active, justamente na classe que ativa ela aqui. Então, como que a gente vai criar ela? Bom, essa barrinha, ela só é visível aqui no desktop. Quando você vai pra mobile, ó, vou entrar aqui em mobile, vou abrir, você vê que não tem a barrinha. Também não faz sentido você ter barrinha aqui, já que o menu aqui é na vertical, né? Então, ele só aparece mesmo aqui no desktop, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, se ele aparece só no desktop, vamos fazer ele dentro aqui do mínimo aqui de 960. Por quê? Porque se você percebeu o máximo aqui, ele funciona quando você tá numa tela pequena e você vai aumentando, e aí quando chegar ao máximo de tal número, de tal tamanho que você definiu lá, ele perde aquele estilo do mobile e assume outro estilo, tá? Então, é exatamente o que a gente tá fazendo aqui. Já o mínimo é o contrário, ele é quando você diminui ele. Então, tudo que você passa aqui no mínimo, por exemplo, ele vai assumir lá. Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui um background só pra você ver. Vou colocar um head aqui. Então, você vê que ele vai assumir esse head até o tamanho que você quiser aqui, ó, aumentar a tua tela. Então, ele vai assumir esse head até o mínimo de 960, tá? É que aqui não vai dar pra você ver. Mas, por exemplo, eu vou criar um outro mediaquery aqui, só pra você entender bem que tem muita gente que tem dificuldade. Eu vou tirar esse aqui de cima e esse aqui vai ser o 1024px, tá? Eu vou tirar isso aqui. Então, o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte, ó. Então, a gente definiu aqui o mediaquery de 1024, tá? Quando tiver 1024 ou maior, ele vai assumir essa cor vermelha aqui. Então, você vai ver que eu vou diminuir. Quando ele for menor que 1024, ele vai perder aquela cor lá, ó. Então, ele já perdeu. O menu aqui desktop continua funcionando. Ele só mudou a cor lá, ó. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Ele assumiu de novo a vermelha porque ele é maior que 1024. Se eu colocar aqui 1024, você vai ver que ele vai funcionar. Aí, ele pegou a cor porque ele é o mínimo até o 1024, tá? Então, é exatamente isso que a gente quer. Bom, por enquanto não vai ter isso aqui. Eu vou deixar ele comentado, tá? Na verdade, eu só vou deixar ele comentado aqui que a gente vai criar depois o backpoint com essa resolução aí. Então, maravilha. Então, agora, vamos trabalhar aqui pra criar nossa barrinha. Então, a barrinha, ela ativa aqui acima, na barrinha do header, quando a gente clica ali no desktop. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já criou aqui acima essa active aqui, né? Que ela ativa lá o menu. Então, eu vou copiar ela. Vou aqui dentro do media query de 960, ao mínimo. De 960. Vou aqui abaixo do header, do header, e vou colar ela aqui. O que eu vou passar aqui é um pseudo elemento aqui do CSS. Então, eu vou passar o before, que eu vou criar um elemento aqui depois desse active, tá? Em vez de ser aqui um background, um color, eu vou passar aqui um background. Que ele vai ter aí a cor, mesma cor do link aí. Então, eu posso passar aqui também. Como eu estou criando um elemento aí flutuante, um elemento após aí um pseudo elemento. Então, a gente precisa criar dessa forma aqui, tá? Então, você passa o content vazio aí. E também podemos transformar ela em um positive absolute. Para ela ser uma flutuante, para poder a gente posicionar ela depois ali acima, tá? Vamos passar aqui também uma altura para ela. Podemos passar uma altura aqui de 6 picos, que foi a altura que a gente definiu nessa barra aqui, né? Se você olhar lá no topo, no header, você vai ver que a gente definiu 6 picos aqui para essa barra ali do topo. Beleza? Então, a barrinha tem que ser a mesma altura da barra lá de cima. Então, definimos a altura para essa barra e vamos definir agora a largura. Vou deixar ela aqui, ó, com 100%, tá? E também vamos passar aqui o top. Vamos deixar o top de zero. Vamos passar também o left aqui de zero. Maravilha! Vou salvar isso aqui e você vai ver que ele vai fazer a barrinha ali. Deixa eu voltar isso aqui para mil, para 960. Então, ele fez a barrinha lá 100% ali no header, tá? Então, isso aconteceu porque a gente tem que passar ali no... Temos que passar lá no link, lá em cima. Vamos voltar. Vamos voltar aqui acima. Vamos procurar o link. O nosso A está aqui. O nosso A. O A. Então, a gente tem que passar aqui, ó. O positive relativo nele para essa barrinha ser relativa aqui, absoluto dentro dela, tá? Então, você vê que agora ele ficou aqui dentro do home. Então, agora vamos posicionar ele. Então, vamos voltar aqui novamente. Aqui no 960, ao mínimo de 960 que estamos trabalhando aqui. E agora, ao invés de ser top zero, vamos colocar o menos 30 pixels. E vamos ver se ele vai ficar lá. Então, você viu que ele sobrou ainda ali? Vamos colocar aqui 33. Então, agora ele casou lá. Deu 33, ó. Ele casou certinho. Bacana. Então, beleza. Então, fazendo isso aqui, nossa barrinha já está pronta. Então, agora vamos começar a passar outros estilos aqui para o menu. Então, eu vou aumentar isso aqui até agora o 1024. Que a gente vai criar agora outro Bake Point. Quando chegar nessa resolução aqui de mínimo de 1024, eu quero dar mais um espaço aqui, tá? E esse espaço vai se manter até eu passar outro espaço em outro Bake Point, tá? Ele só não vai funcionar quando for menor. Mas daqui para frente, quando for maior que 1024, ele vai pegar esse estilo que eu vou passar agora aqui. O que eu vou passar aqui em 1024 é só dar um espaço. Então, eu vou copiar isso aqui tudo. Vou vir aqui no lugar do Header e vou colar isso aqui, tá? É... Eu vou deletar tudo isso aqui. Vou deixar somente a Li. Tá? Vou deixar somente a Li aqui. Eu quero atacar só ela. E o que eu vou fazer aqui é passar uma margem para ela. Então, eu vou passar uma margem aqui de zero no topo. E eu posso passar aqui um sete. Tá? Vou salvar isso aqui. Vamos ver. A gente já está em 1024 aqui. Então, você vê que o espaçamento aqui ficou grande. Então, ele quebrou a nossa busca aqui. Então, o que a gente tem que fazer... É... Que lá em cima a gente passou... Em vez de passar o margem, a gente passou o pad. Então, vamos voltar lá em cima no menu. Na Li, tá? Onde a gente definiu aqui três pixels. Ó... Aqui a gente definiu três pixels aqui na Li. Vamos mudar isso aqui para margem. Tá? Porque lá ele está pegando margem. Ele está pegando também esses três... Esses três pixels do pad. Então, mudando para margem, já fica só margem lá. Ele substitui lá embaixo, tá? Então, você vê que agora ele já voltou. Pegou o espaço que a gente definiu lá os sete pixels. Então, vamos voltar de novo aqui. Aqui no 1024 agora, tá? Estamos trabalhando aqui no mínimo de 1024. Mais a solução. Então, é assim que você vai... É... Estilizando aí. Ajustando o teu layout. Você vai... Você vai aumentando aqui. Vai vendo onde você... Você vê que o teu conteúdo já está ficando feio. Você cria um make point aí, tá? É... Eu aconselho. Eu aconselho e eu faço isso. Eu trabalho muito com conteúdo. Eu não trabalho com resolução. Então, eu dependo muito do conteúdo que tem no meu site. Então, por exemplo. Se eu vou... Eu vou aumentando a tela. Se eu ver que o conteúdo do meu site já está quebrando. Eu pego e crio um make point ali para aquele lugar onde ele já está quebrando. E ajusto ele novamente, tá? Então, eu vou ajustando. Tem gente que trabalha com resolução. Isso é péssimo. Porque o teu layout fica feio. Né? Quando você usa aí, por exemplo, o Bootstrap. Ele tem a resolução já definida ali do... De... De... Aí, os make point lá, eles são definidos já com o tamanho das telas aí. Do dispositivo, do iPad. E aí, às vezes, a tua coluna, ela fica muito grande. Ou fica muito pequena. Tá? Então, você não consegue ajustar direito. Então, é bom você ir aumentando aqui e vendo como é que vai estar o teu conteúdo. A gente vai fazer isso e você vai ver que vai ficar bem bacana. Tá? Bom. Então, definimos aqui o 1024. Vamos criar agora... Vamos aumentando aqui, ó. O que eu estou te falando é isso aqui. Eu vou aumentando e vou vendo. Ah, quando chegar em certo ponto ali, ó. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui, ó. Em 1144. Eu já tenho mais um espaço aqui para aumentar, ó. Eu posso aumentar o espaçamento do menu. Posso aumentar também o logo, que já ficou pequeno. Eu posso aumentar também a busca, se eu quiser. Né? Então, vamos passar alguns estilos aqui. Eu vou criar um outro make point. Primeiro, eu vou passar aqui um comentário que eu esqueci. Aqui no Header, 1024. Eu acho que eu esqueci lá em cima. Eu vou copiar daqui também. Vou passar aqui acima também. Tá? Deixa eu ver se eu passei aqui acima. Não. Esse aqui é o... Esse aqui é o mobile, né? Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um outro make point, tá? Vou duplicar esse aqui. Esse outro aqui vai ser 1144. Então, esse aqui vai ser 1144 pixels. O que a gente vai fazer nele aqui é aumentar a fonte dele. Então, ao invés de a gente atacar aqui o LI, vamos atacar o elemento A agora, tá? E a gente vai aumentar essa fonte lá. Então, eu vou passar um font size aqui. E eu vou passar aqui um font size de um RAM. Então, você vê que agora o menu, ele aumentou lá. O... A tamanho da fonte aumentou. E agora, dá pra gente aumentar também o logo, né? Ahn... Vamos aumentar o logo, então. Então, vamos voltar aqui. Vou procurar a parte do logo. Deixa eu ver onde aqui tá o logo. Tá aqui. Então, eu vou copiar ele aqui. Vou copiar todo o bloco do logo. Vou voltar aqui novamente. Vou vir aqui abaixo do... Não, na verdade ele é acima, né? Então, eu vou vir aqui acima do A. E vou colar esse logo aqui. Eu não vou precisar disso aqui. E eu vou passar aqui nele um tamanho aqui de 60%. Eu vou passar aqui alto. Pra ele pegar o tamanho lá que eu defini lá em cima. Então, você vai ver que ele não pegou o tamanho. Porque a gente definiu lá em cima. Um máximo, né? Pra ele. Vamos voltar aqui. Fora do Bake Point. Aqui, ó. Tá definido o máximo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um... Vou dar um Ctrl C nisso aqui. Em vez disso aqui ser o máximo. Eu vou tirar. Vou deixar ele 180. Então, você vai ver que ele vai pegar aqui. 180. Só que agora ele vai quebrar no Mobile. Então, eu vou voltar aqui no Mobile. Ele tá aqui abaixo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou aqui no HTML. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E eu vou vir aqui na Collapse. Eu vou tirar esse Active. Porque esse Active ele não vai ter aqui. Ele só vai ser incluso quando a gente clicar no botão. Tá? Então, você vai ver que agora no Mobile. Ele tá grande. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui. Aqui no... No Bake Point lá do Mobile. Que é o 959. Que é esse aqui. Vamos procurar o logo. Aqui. E eu vou colar aquele máximo de 180 aqui. Eu vou salvar isso aqui. Você vai ver que ele já vai ficar pequeno aí. Então, agora ele tá perfeito. Então, eu vou aumentando aqui. Quando ele chegar... É... 1144. Ele já vai ficar grande. Já ficou grande lá. 1144. Então, beleza. Então, o nosso logo já tá bacana. Ele ficou muito perto ali da busca. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Então, a gente definiu aqui. 7. 1024. Ele ficou ali. E você pode definir também novamente aqui, tá? É... Você pode definir. Copiar esse bloco aqui. E definir aqui abaixo. Eu não vou definir, tá? Vou deixar assim mesmo. Que eu achei bacana. Ficou legal aí. Não tá muito agressivo. Eu posso diminuir até um pouquinho aqui, ó. Pra 6. Então, tá aí. Pra 6 ficou legal. E ele assume também em 1024, aí 6. Então, bacana. Então, o próximo mídia aquário que a gente vai definir aqui vai ser o 1280. Vamos também passar o estilo aqui pro 1280. Então, 1280, você vê que ele tem um espaço maior aqui. Tá? O logo a gente não vai mexer. Vamos duplicar isso aqui. Deixa eu dar um espaço. Deixa eu tirar esse espaço daqui. Então, 1024. Vou duplicar isso aqui tudo. Dá mais um espaço aqui. Então, esse aqui vai ser o 1280, né? Então, o que a gente vai mexer aqui nesse 1280. Vamos dar um espaço aqui. No LI. Vamos dar um espaçamento aqui entre os menus. Um pouquinho a mais, tá? Então, eu posso definir novamente aqui o margem. Colocar um zero. E aí, eu posso passar aqui. Vamos tentar um 10. Pra cada lado aí. Vou salvar isso aqui. Então, você vê que ele já deu 10 aqui, ó. Espaçamento cada um. Pra mim, tá bom. Tá bacana. Não quero que ele encorte muito lá perto da busca. E também, esse logo aqui a gente não vai mexer. Aqui em 1280. E eu quero definir aqui a busca. Eu quero aumentar um pouquinho a busca. Então, eu vou aqui procurar o busca. Vou pegar esse busca aqui, tá? O header search. Vou vir aqui abaixo desse link que a gente definiu. CLI. Vou colar o busca aqui. Eu tô deixando só o comentário do header aqui dentro, tá? Porque ele faz parte do header, tá? Vou deletar tudo isso aqui. Aqui não vai ser o máximo. Aqui vai ser o widget. Que eu vou definir o tamanho aqui pra ele fixo. Então, eu vou definir o tamanho pra ele aqui. De 160 pixels. Vou salvar isso aqui. Você viu que ele ficou lá 160 pixels. O menu ficou próximo dele. Então, em vez de ser 10 aqui, eu vou colocar 8. Então, salvei isso aqui. Então, tá aí. Aqui em 1024, a gente definiu com 6. E aqui no media query de 1280, a gente definiu a distância de um pro outro aqui de 8, tá? Então, já ficou desse jeito aí. Então, já ficou bacana. Então, é isso aí. Já aguardo vocês aí na próxima aula. Esse menu aqui tá pronto. Na verdade, deu um problema aqui na barrinha, né? Deixa eu ver. Vamos logo resolver isso aqui antes de ir pra próxima aula. Bom, ele deu esse problema aqui na barrinha quando a gente aumentou a fonte. Quando a gente chegou lá no 1144, ele aumenta a fonte. Então, ele dá esse erro aí. Então, ele sobe um pouquinho a barrinha lá. Porque como a gente aumentou a fonte aqui, a fonte tem um espaçamento. Então, ele aumenta o pad, né? Então, como que a gente vai resolver esse problema? Bem fácil. É... Então, vamos voltar aqui acima. Vamos voltar aqui, procurar o link. Cadê? Aqui o link. Então, a gente definiu esse positivo relativo no ar, né? Por isso que ele tá dando esse problema. Porque a fonte aumentou. E ele vai perder aquele espaçamento que a gente colocou na barrinha lá. O top, né? O top menos 33 que a gente colocou lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esse positivo relativo aqui. E vamos passar ele pra li. Aqui pra de cima. Pra li, né? Então, eu vou salvar isso aqui. Você vai ver que ele vai continuar com o problema lá. Porque agora a gente vai ter que definir o outro tamanho. Então, vamos aqui na barrinha. Então, ao invés de ser 33 agora, vamos colocar 31. Porque ele tá subindo 2 lá. Então, eu vou salvar isso aqui. Então, agora ele já ajustou. Tá vendo? Então, ele ajustou lá. Então, você coloca menos 31 aqui no top. Na resolução de 960, tá? Então, agora ele vai funcionar pros dois. Tanto pra fonte menor, quanto pra maior. Ele vai funcionar aí, ó. Tá? Então, agora ele não vai mais ter esse problema. Então, é isso aí. Aguardo você na próxima aula.